Seja bem-vindo para a aula que eu vou falar para você sobre a importância do rapor no processo de vendas. Você precisa entender, a gente precisa entender que o rapor, a conexão, ela é a pedra fundamental. Eu gosto de escrever isso numa equação, uma equação matemática que explica um fechamento. Então você fechou a venda do teu produto ou serviço, você fechou a venda do teu contrato. O que que explica isso? Pois bem, na minha vivência, são mais de 30 anos de vivência em vendas, ali está a descrição para você. Ou seja, 30% vem da nossa capacidade de construir a conexão, que é o rapor. Mas atenção, como está escrito ali, é a pedra fundamental, é a fundação do prédio. Você está olhando ali, mas ela tem a mesma relevância do que entender as dores ou sentimentos do cliente. Pois bem, se você não tiver a conexão, você não vai conseguir fazer as perguntas para entender o que está por trás da decisão do cliente. Sim, porque vender é você resolver um problema. E essa resolução de um problema, você vai ter que perguntar. Para que você possa fazer as perguntas, você vai precisar ter a abertura do teu cliente. É muito comum eu fazer visitas com, enfim, com vendedores, etc. E, pelo amor de Deus, não estou me gabando, mas as pessoas falam Poxa, ele respondeu para você coisas que ele nunca respondeu para mim. Por quê? Porque eu já pratico isso há mais de 20 anos. Então a habilidade está muito internalizada, assim como ela vai ficar internalizada em você. Pois bem, perguntas que são fundamentais para qualquer processo de venda só vão acontecer se você estiver em um ambiente tranquilo. Ou seja, se a pessoa confiar e gostar de você. As respostas que a pessoa vai te passar, as informações que ela vai te passar vão compor a matéria-prima para que você possa depois vender o teu produto ou teu serviço. Por isso é que o Rapport é fundamental. Ele é 30% o processo de venda, sim, mas ele é a pedra fundamental. Ou seja, ele é mais importante do que o próximo etapa, que é entender as dores ou sentimentos do cliente. E claro, vai ser mais importante do que a outra etapa, que representa 20%, que é a nossa capacidade de fazer uma apresentação enganchada. Ou seja, vender o nosso produto ou o nosso serviço de tal forma que a gente consiga explicar como aquele produto ou serviço que a gente está vendendo resolve o problema, ou a dor, ou faz o cliente sentir o que ele quer sentir. E por fim, a gente precisa saber desafiar. Ou seja, saber fechar com o cliente, desafiando-o em cima daquilo que ele valoriza. Ou seja, dos sentimentos e das dores deles. Mas isso tudo só acontece... ... ... ... ...